Salve pessoal, vamos lá então, sexta-feira dia 22 de setembro, vamos começar aqui, falar do Bitcoin hoje, vou comentar pra vocês também sobre o Ethereum, o Ethereum barra BTC, falar da dominância, reforçar aqui esse assunto que eu acho bastante importante, vamos ver aqui então pontos de guia para o Bitcoin e o Ethereum no curtíssimo prazo, e eu acho que a gente vai fazer uma lateralização um pouco chata aí, por enquanto tá pessoal, então tenha paciência, mas é importante você ficar de olho aqui agora, vou mostrar pra vocês essas zonas importantes no curtíssimo prazo, tá o que eu estou fazendo aqui agora nesse momento, tá bom? Antes de mais nada, não esqueça aí também de deixar o likezinho de vocês, aperta o botãozinho aí embaixo do vídeo, tá? Do like, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, pra você não perder nenhum vídeo, tá? Lembrando que o YouTube não está notificando ninguém, então você tem que participar do canal de alertas do Telegram se você quiser se notificar dos novos conteúdos, eu vou estar sempre avisando pra vocês ali sobre as lives, sobre o que vai acontecer. Lembrando que agora a PrimesVT tem também um modo de você operar a Crypto Futures, tá? Que é diferente, você pode abrir essas operações aqui, que nem você faz lá em outros corretores, tá bom? A PrimesVT adicionou essa funcionalidade aqui agora, é nova, tá bom? Você pode alavancar aqui de forma isolada, né? Você também pode usar aqui a Cross até 200 vezes, pessoal, 200 vezes de alavancagem. Obviamente você não vai usar isso, né? Mas enfim, use alavancagem com moderação aí, tá? Isso é importante. Vamos dar uma olhada aqui no danado do Bitcoin, né? No curto prazo aqui, primeiro eu vou comentar pra vocês aqui que eu estou de olho. Primeira questão é o seguinte, ó, cara. Bitcoin tem uma zona próxima aqui que eu estou de olho pra comprar, que é essa zona próxima dos 26.100 dólares ali, tá? Estou de olho pra comprar Bitcoin nessa região, tá? Comentei pra vocês ontem que essa zona a gente tem volume, tá? Tem pontos de liquidação também nessa região aqui, próximo dos 26.100. Temos embalas também aqui no Trade Lite, comecei pra vocês nessa região aqui, ó, embalas de 4 horas. Então, o meu próximo trade Bitcoin, basicamente, que eu estou tentando fazer é isso aqui, tá? Compra nessas zonas dos 26.100 pra poder tentar ver se consigo realizar acima desse topinho aqui, pessoal. Acho que o Bitcoin tem grande chance de buscar acima desse topinho aqui, porque a gente tem divergência no diário, divergência em vários tempos gráficos, divergência bullish, né? E acho que o Bitcoin pode pegar essa liquidez. Olhando aqui o Open Intras de novo, vou mostrar pra vocês sobre esse assunto aqui, vamos lá. Open Intras aqui, ó. Essa zona aqui dos 26.000 dólares, ó, cara, isso aqui é a zona que tem um certo suporte aqui do Open Intras. Então, aqui vai ser difícil, vai ser difícil o Bitcoin perder essas zonas aqui, tá? Então, pra mim, o stop tem que estar abaixo da região dos 25.500. Se o Bitcoin perder 25.500, esse trade de long vai estar desconfigurado, na minha opinião. Tem que stopar, tá bom? Então, assim, essas são as zonas que eu estou de olho pra comprar aqui agora. Olhando a liquidez também no High Block, a liquidez do Bitcoin, olha aqui a liquidez nos 7 dias. Muita liquidez nessa região, próximo dos 26.150, tá? Nessa zona aqui, toda com liquidez aqui, até os 26.000 dólares de liquidez do Bitcoin em curto prazo. Estamos formando liquidez na região acima dos 26.600. No mês aqui, a gente tem liquidez aqui agora. Essa zona aqui, em cima, ó, dos 28.400 e 28.300. Então, eu estou apostando aqui, tentando fazer compras pro Bitcoin, nessas regiões aqui embaixo, pra poder ver se o Bitcoin vai buscar essa região aqui dos 28.400, tá bom? Então, esse aqui é o meu trade de Bitcoin, tá? Esse aqui é o meu long, tá? A gente tá com uma divergência bullish aqui também, não esqueçam disso, tá? A divergência bullish aqui no diário, tá? 4 horas. Então, vou tentar aproveitar, tentar fazer essas compras aqui, ver se a gente pega essa zona aqui em cima, tá bom? Fazer um teste nessa região aqui agora. Mas eu estou ainda apostando, a gente vai ficar numa lateralização mais tempo, tá, cara? Uma lateralização chata por mais tempo, tá bom? Então, um trade pequeno aqui do Bitcoin, pra ver se ele pega essas regiões aqui dos 28.400. Provavelmente, vou estar realizando ali essa operação aí, praticamente toda aí nessa zona dos 28.400 ali, tá? E até avaliando potencialmente até de shortar o Bitcoin nessa região, tá bom? Então, em relação ao Bitcoin aí no curto prazo é isso. O outro ponto que eu quero comentar aqui agora, eu acho que é importantíssimo, é em relação aqui à dominância e o Ethereum barra BTC, tá? Que eu acho que vocês têm que prestar muita atenção, cara, muita atenção mesmo. Não comenta aquele erro que eu cometi em 2018 de começar a se expor mais em Ethereum e altcoins. Tá bem perigoso pro Ethereum e pras altcoins, tá? Tá extremamente perigoso. Por que que eu falo isso? Olha só, vamos olhar o Ethereum barra BTC. Olha esse gráfico do Ethereum barra BTC, pessoal. Caindo, 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 caindo aqui, sem parar, tá? E olha só, estamos buscando uma região de suporte aqui do Ethereum barra BTC, tá? Estamos buscando uma zona de suporte aqui agora. Então, de novo, esse é o gráfico aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Ou seja, quando esse gráfico cai de preço, quando o preço vai caindo aqui, significa que o Ethereum está perdendo valor em relação ao Bitcoin. Eu já comentei pra vocês em outras análises também que o Ethereum está fazendo aqui um potencial topinho duplo aqui, né? Nessas regiões, tá bom? Então, assim, começar a perder essa zona aqui, ó, essa linha aqui assim, pra mim vai ser bem perigoso pro Ethereum, tá, caras? Então, na minha opinião, o Ethereum ainda poderia fazer um repiquezinho aqui a mais, tá? Eu acho que não seria de outro mundo, tá? Próximo da região do suporte. Mas eu não vou tentar fazer compras aqui agora tentando apostar nisso, tá? Acho que não. Na minha visão aqui, é buscar a operação de short no Ethereum barra BTC. O Ethereum barra BTC dando mais um pullback aqui, fazendo mais uma repique aqui, pessoal, vai dar oportunidade, na minha opinião, de fazer short em relação ao Ethereum barra BTC. Muita chance, chance grande de a gente fazer esse movimento aqui, tá? Dar um repique em algum momento e o Ethereum acabar perdendo aqui de novo e ir buscar. A minha visão é o Ethereum voltar a testar essas zonas aqui, pessoal, abaixo, tá? Essa região aqui, essa região do 0.04 até essa região aqui do 0.03, voltar pra essa zona. O Ethereum vai perder valor em relação ao Bitcoin, tá? No médio prazo, tá bom? Então, tome cuidado com Ethereum e OTC, cara. Eu acho que elas vão ainda derreter muito em relação ao Bitcoin, tá? Independente de que aconteça, se o Bitcoin subir de preço, se o Bitcoin cair de preço, em relação ao Bitcoin, tá? Não é em relação ao dólar, não confunda isso. Em relação ao Bitcoin, essas altcoins e o Ethereum vão perder bastante. No curtíssimo prazo, tá? De novo. A gente tá próximo de fazer um repique aqui, um pullback do Bitcoin, tá? Alguma região aqui agora. A gente pode ver a dominância ainda corrigindo um pouco mais, tá? Aqui nessa região que ela tá. Ela poderia corrigir aqui e voltar a testar essas zonas aqui embaixo. Eu acho que é possível de acontecer isso aqui. Mas eu não vou tentar adivinhar isso aqui. Eu não vou tentar fazer, adivinhar onde a dominância vai ir aqui agora nesse momento. Eu estou achando que ela pode fazer ainda mais uma correção, no curto prazo, tá? Até porque não voltar pra essa zona aqui próximas 48, 47, tá? Mas, no médio prazo, a tendência da dominância é voltar a subir. Vamos olhar aqui o Ethereum, então. Então, o Ethereum, cara, você tá mais confuso que o Bitcoin, né? Tá um pouquinho mais complicado. Pegou, segurou naquela região que pegou liquidez. Ontem eu mostrei pra vocês se tinha liquidez do Ethereum aqui, ó, nos 7 dias. O Ethereum pegou nos 7 dias, pegou uma liquidezinha que eu mostrei pra vocês ontem, né? Deixa eu atualizar aqui, então. Olha só, pegou aqui essa liquidez, tá? Tem liquidez mais abaixo, mas por enquanto, pelo menos, mostra que vai segurar aqui um pouquinho, né? Nessa zona. Só que aquela coisa, né? Eu mostrei pra vocês o sentimento do Ethereum ontem, não tava bom, né, cara? A gente viu o Ethereum ontem, ele caindo. O Pinterest é uma subida aqui, pelo menos. Pelo que eu vi, ontem foi isso, né? O Ethereum caiu com o Pinterest subindo aqui, né? Então, essas zonas aqui, pra mim, na minha opinião, aqui, assim, tudo a oportunidade de fazer um pequeno shortzinho aqui agora. Só que pegou uma liquidez grande aqui também nessa região, né? E temos aqui também pro Ethereum, tá? Então, a gente tá entre dois volumes importantes aqui, né? Essa queda aqui e esse suportezinho aqui nessas liquidações e vendas a mercado aqui agora, tá? O Ethereum não tá fácil de operar, não, tá? A questão é que tem umas embalas um pouco mais abaixo, vou mostrar pra vocês aqui agora sobre isso. Tem um pouquinho de embalas aqui mais abaixo. Pode ser que esse embalas não seja buscado, né, cara? Isso poderia ser isso também, né? Então, assim, o Ethereum não tá muito fácil aqui de operar, tá? Entre duas zonas importantes, tá? Suporte e resistência, curtíssimo prazo. E pegou uma liquidez importante aqui no Highblock, tá? Mas como o Bitcoin, ele vai ainda, na minha opinião, tem grande chance de corrigir um pouco mais, aí o Bitcoin que manda nesse mercado, é importante vocês lembrar quem que é o chefe do mercado aqui, o líder do mercado é o Bitcoin. Então, se o Bitcoin corrige mais, o Ethereum vai corrigir também, tá? Então, esse é o ponto todo. Como temos mais liquidez pro Bitcoin abaixo, conforme eu mostrei pra vocês, o Bitcoin pode corrigir mais abaixo nessa região dos 26.100, eu acredito que é mais sensato aqui avaliar que o Ethereum vai corrigir junto, tá? E buscar essa zona próxima dos 1.550 ali, tá? Então, eu estou acreditando que é devido à situação do Bitcoin, o Ethereum pode ir um pouquinho mais abaixo. Mas o Ethereum sozinho não está tão ruim aqui agora, tá? Não está tão ruim assim, mas não está tão claro, tá? O Bitcoin pra mim está mais claro, então eu acho que vou seguir a linha do Bitcoin. Então, essa região que o Ethereum está aqui, a gente pode sim avaliar de fazer, até porque não venda aqui nessas zonas, tá, pessoal? Acho que é mais sensato aqui agora. Bom, devido ao Bitcoin. Mas eu não estaria com uma mão muito pesada aqui no Ethereum não, tá? Porque pra mim não está tão claro quanto o Bitcoin. Beleza, caras? Mas vamos ver aqui, então, acho que a liquidez do Ethereum no mês também, acho que é importante dar uma olhadinha. Acho que não tem mais nada, eu mostrei pra vocês ali antes, né? Ah, tem que ter liquidez nessa região dos 1.480 aqui, mas acho que não é tão importante em relação a essa liquidez, né? Deixa eu ver aqui o Bitcoin e o Ethereum nesses liquidez de hitmaps. Não tem nada aqui, acho que aqui não é nada demais, tá? Então, acho que o Bitcoin, até que ele poderia corrigir um pouco mais o pullback, mas tem umas zonas de liquidez aqui embaixo também, mas não é muito importante. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente nesse indicador. Ethereum também aqui pegou bastante liquidez, né, tá? Pode buscar um pouco mais pra cima, tá? Mas por enquanto, acho que o Bitcoin corrigiu um pouco mais essa região dos 2.6100, tá bom, galera? Lembrando que tem o Coin Glass, se você não tem o Highblock, você pode utilizar a Coin Glass aqui, que tem as liquidações também, pessoal. Olha só, aqui no Bitcoin, nos 7 dias, uma semana, tem que liquidez nessa região próxima do Highblock, exatamente a mesma região, e depois liquidez acima. Então, na minha opinião, aqui, a grande chance do Bitcoin é pegar essas zonas aqui e depois voltar pra casa aqui dos 27.600, por aqui, e pegasse talvez essa liquidez lá dos 28.400, tá bom? O que ele tá dizendo pro Ethereum aqui? Eu acho que tem o Ethereum aqui, acho que já limpo também, se vale a pena dar uma olhadinha, se tem que comparar, né? O Ethereum realmente pegou aqui bastante liquidez, não tem tanto mais abaixo, tá? Então, está à mercê do Bitcoin aí, o Ethereum. O Bitcoin corrigindo, leva o Ethereum a corrigir um pouco mais também, mas o Ethereum tá numa região interessante aí. Depois que o Bitcoin corrigiu, a gente vai corrigir. Pegou a região dos 26.100, acho que o Ethereum pode ser uma boa pedida aí, tá? Ainda mais como o Ethereum barra BTC, ele deu uma corrigida grande, e a dominância está pra corrigir, eu acho que a gente pode ter um pullback aqui e o Ethereum valorizar no curtíssimo prazo melhor que o Bitcoin. No curtíssimo prazo, pessoal, muito importante isso, tá? Sem prevalir, qual que é a tendência aqui do ativo? A tendência ativo aqui, na minha opinião, tá fazendo um padrão de distribuição. O Ethereum barra BTC está fazendo um padrão de distribuição, tá bom? Então, tome cuidado aqui pra não ficar muito bullish com o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Galvez, eu acho que é isso que tem pra vocês aqui, hein? A gente pode olhar um pouquinho a SP500 também, o IDXY. O que é a SP500 que eu tô fazendo aqui? Corrigiu bastante depois da última fala do Paulo, né? Mas, não sei, né, pessoal? Isso aqui é meio complicado, né? A gente pode estar fazendo um padrão aqui, trazendo um padrão de continuação dessa aqui, uma cunha, talvez, né? A SP500 aqui não tem nada perdido aqui ainda pra ela, tá? A gente pode fazer uma cunhazinha aqui agora, isso aqui pode continuar esse movimento, fazer mais a pernada pra cima ainda, tá bom? Então, tome cuidado. Obviamente, começar a perder essas zonas aqui dos 4.200, daí já começa, a coisa começa a desandar, tá? Mas, por enquanto, aqui tá dentro do padrão, dentro da tendência de alta aqui da SP500. Tá? Então, acho que é isso. O DXY, cara, continua subindo aqui agora, né? Não parou, né? Da última fala do Paulo, tá querendo romper aqui uma resistência no diário, né? Então, é importante ficar de olho no DXY. Eu acredito que a gente vai buscar, testar essas regiões de 6.800 aqui, tá? Mas, eu não sei no curto prazo o que pode acontecer aqui agora. Tem que ver a questão da Europa, em relação a taxa de juros lá que vai acontecer, enfim. Acredito que eles vão continuar aumentando as taxas de juros lá, porque a inflação tá bem gritante na Europa, né, cara? Eles têm que fazer isso, né? Então, acho que o DXY pode ter uma correção, correções no curto prazo aí, minha opinião, tá? Mas, eu acho que em algum momento a gente volta aqui, talvez no topinho, nessa região dos 108 aqui, 109 pontos pro DXY. Aqui, eu vou sortear esse negócio pra vocês aqui, eu vou ver como funciona. Nunca sorteei, tá? Vai ser a primeira vez que vai ser, vou mostrar pra vocês como funciona aqui. Vamos lá. Vou fazer junto com vocês aqui esse negócio. Bitcoin giveaway, vamos lá. Vou aqui, ó, fechar primeiro aqui. Agora, eu vou pegar um vencedor aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pegar um vencedor agora, beleza? Vou apertar o botãozinho aí. Pick a winner, tá? Pick a winner. Vamos ver quem vai ser o pick a winner aqui, ó. Apertar o botãozinho, então. Foi, dois, três e pum! Ó, Egon Hoffman. Egon Hoffman foi o ganhador aqui. Chet Egon Hoffman. Ganhou aí 400 reais em Bitcoin pra operar na corretora Primes BT, tá bom? Aqui, ó, Egon Hoffman ganhou 80 dólares pra operar na Primes BT. Show de bola. Caras, é isso, caras. Eu vou, eu vou, então, finalizando. E a gente se vê, então, aí na próxima. Não esqueça aí de deixar aquele like pra apoiar se você gosta do conteúdo do canal, que é muito importante mesmo. Eu quero movimentação do preço. Final de semana eu volto aqui pra vocês, né? Se tiver alguma coisa rolando, tá? E... Mas acho que vai ser um... Vão ser dias... Semanas chatas pela frente aí. Tem que ter paciência, tá bom? Participe do Grupo VIP, que vai ter coisas, novidades importantes na próxima semana, tá bom? Um abraço e a gente se vê, então. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Boa sexta-feira.